Jesus te abençoando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus abençoando a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus abençoando os seus amigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus abençoando a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus abençoando o seu trabalho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus abençoando os seus sonhos, seus objetivos e suas metas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.